Um diagnóstico de câncer de mama alterou a rotina de Leidiane Carvalho. A descoberta tardia resultou em um quadro avançado da doença, com metástase nas axilas e na cabeça. Vai fazer dois anos que foi descoberto e vai fazer dois anos que eu estou em tratamento. E não é nada fácil, né? Mas a gente tem que ter força de vontade, né? É ânimo, porque tem muitas vidas aqui passando por muitas histórias e o que me deu mais força foi isso, né? Eu vim fazer o tratamento e ver várias histórias aqui e ver que a minha era só mais uma e que eu poderia vencer, como estou vencendo a cada dia. Primeiro, essa mama começou a ficar meio estranha, né? E aí eu fui fazer o exame e descobri, né? Que estava com CA. E depois, além disso, eu descobri que ele tinha se espalhado. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que um milhão e meio de pessoas dependem de tratamento oncológico no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, este número tende a aumentar, com a descoberta de 625 mil novos casos apenas este ano. É pensando nisso que a Rede Feminina de Combate ao Câncer está realizando pelo quinto ano consecutivo a campanha Preciso Viver. O nosso tema deste ano são os caminhos dos pacientes oncológicos, porque nós sabemos que eles percorrem um grande caminho, desde quando são descobertos o tratamento na cidade deles para chegar até o Piauí. E aqui em Teresina, no estado do Piauí, nós temos a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que dá esse grande apoio. A Rede Feminina é uma ONG, uma organização não governamental, que ajuda todos os pacientes em estado de vulnerabilidade social. Nós trabalhamos com cinco projetos, que é o alertar, o aliviar, o abrigar, o apoiar e o alimentar. O alertar é justamente esse, o qual está incluído a campanha Preciso Viver. Uma pesquisa realizada pelo Inca aponta que as taxas de sobrevida com um diagnóstico precoce são de mais de 80%. E a Leidiane deixa ainda um recado sobre a importância de fazer o check-up a cada seis meses. Quanto mais vocês forem antes de descobrir o câncer precoce, é melhor. Sei que não é fácil, sei também que muitos têm medo de ir, mas o melhor caminho é ir fazer o exame precoce. Quanto mais rápido, melhor, porque aí você tem muitas chances, muitas chances de mudar a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Você foi lá, fez um exame, descobriu, fez uma cirurgia e tudo bem. Agora, no meu caso, eu estou aqui fazendo um tratamento indeterminado por conta de não fazer exames. de não fazer exames, de sempre deixar para depois, para depois. Ah, vai fazer? Ah, vou depois. Não, depois eu vou. E nisso estou aqui, né? Mas estou firme e forte e confiante também, com certeza. E aí, viu?